Encerramento do Ano da Fé, Peniche, domingo 24 de novembro, a Diocese de Lisboa, numa enorme peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. O Patriarcado de Lisboa convida-o a participar na celebração. Eucaristia presidida pelo Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, às 16h, domingo 24 de novembro, Encerramento do Ano da Fé.